oi pessoal tudo bem com vocês? espero que sim! hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje pessoal vai ser uma receitinha de ambrosia bom pessoal a nossa receitinha de ambrosia nós vamos precisar de quatro ovos eu já separei aqui as gemas da clara daqui a pouco eu vou peneirar aqui tem 250 gramas de açúcar um litro de leite integral tenho aqui meio meia banda de limão e aqui os pedacinhos de cravo aliás os pedacinhos de canela e os cravos seis cravos sem a bolinha de cima e um pedacinho de canela aí pessoal a gente vai peneirar as gemas só para não ficar aquele cheirinho de ovo deixar aí que ela vai descendo enquanto isso vamos fazer o caramelo bom pessoal vou ligar aqui o fogo e vou colocar aqui os 150 gramas de açúcar e a gente vai mexendo até virar um caramelo aí pessoal o nosso açúcar já está derretendo a gente tem que abaixar o fogo viu não pode ser com fogo alto aqui se não queima rapidinho tem gente que coloca mais açúcar quem quiser mais doce pode colocar mais açúcar eu mesmo só coloquei 250 gramas que dá uma xícara e meia de chá ó pessoal vou deixar nesse ponto aqui não tem problema não se ficar essas bolinhas aqui de açúcar aí vou colocar o leite ele vai endurecer mas não tem problema quando começar a ferver quando começar a ferver ele vai desmanchar todinho o açúcar de novo Que bom pessoal olha aqui ó ó final a gente fica mexendo ai tem Henri a gente tem que ficar mexendo os outros empalham a gente fala como r Distensivo os outros ingredientes a gente coloca depois Ó ó direceu todinho mas ai quando começar a ferver ele vai derretí todinho de novo bom pessoal já descolou quase todinho quase todo o açúcar que estava grudado só tem um pedacinho aqui ó que está enganchando mas quando dissolver todo esse açúcar que a gente vai colocar os outros ingredientes ó a gema já escorreu não precisa tirar esse restinho aqui que aqui fica fedido aí eu vou colocar aqui a metade de um limão e a canela com o cravo e vou misturar lá pronto pessoal aqui ó já tá bom de colocar o resto dos ingredientes vou baixar o fogo que estava alto vou colocar pronto agora a gente não vai mexer o segredo da ambrosia é esse aí ele vai talhando aí e quando a gente for mexer é só empurrar assim empurrar com a colher para ele não grudar no fundo da panela então meus amores já tem aproximadamente uma hora e já vou desligar o nosso fogo porque nossa ambrosia já está pronta pronto pessoal tirei os cravo e as canela os pedacinhos de canela e está pronta a nossa ambrosia